Olá, crianças! Olha, essa semana, nossa aulinha de matemática é para finalizar o módulo 3. Nós vamos estudar sobre cálculo de porcentagem. Então, como o nome mesmo já diz, porcentagem significa porcento. E é representado por esse símbolo aqui, uma barrinha inclinada, com duas bolinhas. Então, esse aqui é o símbolo da porcentagem. Utiliza muito porcentagem no comércio, né? Quando a gente vai comprar um desenho. Então, é muito utilizado no comércio. Eu coloquei aqui alguns exemplos para eu explicar o que a gente vai fazer. Por exemplo, se eu quero calcular 20% de 200, o que eu preciso fazer? Olha, primeiro eu pego esse numeral aqui, os 200, e eu vou multiplicar ele, ó, multiplicar ele por essa porcentagem, 20%. Então, eu coloco essa porcentagem aqui em forma de fração, 20%. O que eu posso fazer aqui? Eu posso eliminar os zeros, ó. Elimino esses dois zeros aqui, elimino esses dois zeros aqui de cima, do valor. E agora, é só multiplicar esse número por esse. 2 vezes 20 é igual 40. Então, se eu digo para vocês, 20% de 200 reais, por exemplo, é igual a 40 reais. Certinho? Outro exemplo aqui, ó. 25% de 300. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Pego o valor, 300 reais, né? Vou multiplicar pela porcentagem. Vezes 25. Aí, eu coloco essa porcentagem na forma de fração. 25%. O que eu posso fazer aqui? A tia explicou. Agora, eu pego. Eu posso eliminar os zeros, né? Para facilitar a minha continha. Elimino dois zeros aqui. Elimino dois zeros aqui. Então, ficou o quê? 3 vezes 25. Então, 3 vezes 25 é igual a 75. Então, eu digo o quê? 25% de 300 reais é igual a 75 reais. Certinho? Por exemplo, você vai a um comércio. E lá tem um produto que custa mil reais. Só que o vendedor te fala que se você comprar à vista, você tem um desconto de 10 reais. Então, 10% de mil reais. Quanto que ficaria? Por mil reais, né? E você vai multiplicar pela porcentagem. 10%. Elimina os zeros aqui de baixo. 1, 2. Vem aqui e elimina a mesma quantidade. 1, 2. Quem que ficou aqui, ó? 10 vezes 10. 10 vezes 10 é igual a 100. Ou seja, você vai ter um desconto de 100 reais. Então, se o objeto custava mil reais, com desconto de 10%, ou seja, menos 100 reais, você vai pagar quanto? Você vai pagar 900 reais no produto. Crianças, na aula do Zoom, a gente tem muitas atividades para a gente corrigir, executá-las. E aí a gente vai tirando as dúvidas. Certinho? Mas é isso. Muito simples fazer o cálculo de porcentagem. Na aula do Zoom, a gente vai treinar bastante. Tchau, tchau, crianças.